Bora fazer o evento sazonal? Uau! Ô, obrigado, Matheus! Muito obrigado, Matheus, pelo Prime. Bora, bora. Muito obrigado, Mesiu, pelo Prime, meu querido. Vamos ver, gente. Vamos pegar aqui esse Honda e essa Ferrari aqui, beleza? Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui. Vamos ver se salvou. Ixi, McLaren P1 manca. Achei a loja muito fraca, gente. Tá muito fraca. Essa McLaren aqui é nerfada. Tinha que ter V12 do Forza, infelizmente. Tomara que o Forza 5 não precise disso. E esse carro aqui, sei lá, eu nunca vi ninguém correndo com esse aqui, não. Feliz aniversário, Victor. 19 anos de idade. Esse aqui é pra tirar foto, né? Tire uma foto de qualquer carro esportivo moderno lá nos jardins, beleza? Deixa eu ver aqui na garagem um esportivo moderno. Aqui, ó, esportivos modernos, beleza? Tem um monte aqui. É só colocar aí e vai aparecer o seu, tá? Eu vou pegar qualquer um aqui. Pode ser o Caimã GTS. Deixa eu ver aqui, gente, ó. Eu vou deixar aqui no mapa, tirar todos aqui. Vou deixar só os eventos sazonais, beleza? Pra gente não ficar confuso. Os jardins, eu acho que... É, fica aqui, ó, os jardins. Tem umas florzinhas aqui, ó. Fica bem nessa localização. Vou tirar a foto bem aonde eu já caí aqui. Tô nem aí. Aqui é os jardins. E deu bom. Qualquer lugar aqui dentro que consegue. Vamos fazer esses três easy aqui, né? Que o pessoal tá falando que tá difícil. Vamos ver esse primeiro aqui. Eu acho que esse aqui é pula pra cair pra cá. Então eu vou ficar aqui, ó. Olha, eu ganhei já alguma coisa aqui no Forzaton já, ó. Só de ter pego esse carro. Será que vai ter um evento Forzaton com esse carro? Vamos lá. Meu Deus. Será que vai dar pra virar aqui? Deu. Olha. 204 metros, centenário. Centenário. Eu acho que ela tá com pneu de chuva, né? Evento concluído. Qualquer carrinho rápido aí consegue fazer isso aqui. Vamos ver esse outro aqui que é uma área de velocidade, né? Aqui a gente tem que passar com a média de 154,5 km por hora, beleza? Bora, eu peguei uma distância aqui. Ponto de exclamação Buivos Muka. Estamos na fase final da vida última do Horizon 4. Porém, ainda não aproveitei ele. Muito menos não tenho as expansões. Ainda vale a pena eu junto mais um pouco para o Horizon 5. Ah, cara. Eu jogaria. Dá tempo de zerar, né? Pelo menos zerar o jogo dá tempo. Mano, esse aqui é o Porsche Cayman 2015. Esse carro aqui, você só encontra ele no leilão. Se o cara joga com um câmbio automático, essas coisas, é melhor pegar uma Diablo GTR, né? Um Vulka, edição Forza, que fica mais fácil. Mas eu consegui com esse. Muka, se fizer a área de velocidade de primeira, te faço um, fiz um hoje, faço outro. Me explica como você errou aquele pênalti contra a Suíça. Pera aí, velho. Depois eu te explico. Deixa eu ver aqui o próximo. Vamos ver o próximo aqui. Agora é essa aqui, ó. Tem que passar aqui a 289. Beleza. Obrigado, obrigado. Pera aí que eu vou ler o nome de quem foi essa pessoa maravilhosa. Ô, Johnny, muito obrigado pelo Prime. Salve, Gui. Vamos que vamos. Ó. Remark. Obrigado, Johnny, pelo Prime. Tamo junto, Gui. Aí, todo mundo. Nick TV. Esse aqui é o Remark. O Remark tá no backstage. Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. Terminamos aqui os eventos. Vamos fazer esse aqui pra ganhar a dança do robô. Bora entrar aqui no evento. Ó, tem que fazer as três, é. Tá vendo? Tem três ícones brancos. Tem que fazer as três corridas com ícone branco. Beleza? Eu deixei compartilhado esse Ford aqui, ó. Ford Transit. Pra gente fazer esse evento aqui, beleza? Bora, gente. Tonagem tá compartilhada. Ai. Ué, tem um lugar ali que você passa e o carro capota. Como assim, velho? Ah. Vamos lá. Se o pessoal continuar fazendo os eventos sazonais do Forza Horizon 4 depois que sai o 5, eu vou continuar fazendo. Eu gosto. Eu quero ver até quando eles vão segurar os eventos sazonais do 4. Se começar do Update 7 até o 37, aí vai ter muito evento sazonal, hein? Eles podem deixar armazenado no servidor. Mouquinha? Miquelandelo? Donatelo? Mouquinha? Se já queimou a rosquinha, dá uma risadinha. Ah, se você faz essa pergunta aí, ué, todo mundo vai rir, né? Ah, não tem como. Ah, isso aí é... Ah, essa pergunta já é engraçada. Essa pergunta aí já é engraçada, ué. Vixe, o que, Rafa? Oxi. Que isso, rapaz? Olha ali, capota o carro, ó. Robson. Aqui o carro capota. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, não, não acredito, velho. Que porcaria, mano. Como é que eu vou passar ali? Vou perder a corrida, velho. Meu Deus, emoção. Final de Copa do Mundo. Vai, vai. Quase que eu capoto. Nossa, mano. Que que é isso? Evento concluído. Ganhamos a dancinha de robô. Qual que é o próximo aqui? Vamos fazer esse aqui. Vamos deixar o melhor pro final. Vamos fazer esse aqui agora pra ganhar o Hammer. Ruben, seja bem-vindo. Bora entrar aqui, ó. Bora entrar nesse evento aqui. Hum, tem um... Eu vou até favoritar aqui porque tem esse colorado. Tem a Ranger. X-Classic é a Pelona. E tem o Rebel. Eu vou de Ranger. Vocês viram? Eu passei no cheque ali. O cheque não valeu, não. Esse carrinho aqui, ó. Aquele... Aquele... Aquela Lamborghini ali, ó. Ela tava naquele filme do Detetive de Animais. Passei longe, né? Passei longe. Aqui é esse carro. Eu acho que é esse carro aqui, ó. Aquele branquinho ali. Meu Deus, meu Deus, caralho. Ace Ventura, Ace Ventura, é. Eu acho que eu vi o Ace Ventura e um bicho desse no filme. A Lamborghini investiu nele, né? Porque lembra daquele... Eu acho que era a Lamborghini Contest, né? Que ele fez aquele filme... É... Debbie Lloyd. Eu acho que era... Eu acho que era uma Contest. Ou era uma Diablo, não sei. É uma Contest, né? Essa Lamborghini aí é V12 também? Caraca, velho. Que que é isso, maluco? Que que é isso? Mano, esses carros... Esses carros na Cross... Eles andam rápido demais, ó. Não podia ser assim, não. Meu Deus. Caraca. Gente, pra quem não sabe, o LGI também joga força, tá? Acho que é mais ou menos das 7 às 10, das 8 às 10. Só clicar no nome dele, ele também faz corrida, tá, galera? Eu não posso botar esse H porque senão para de gravar aqui. Agora... Show de bola. Eu acordei agorinha. A gente fica... Parece que tá gripado, né? Evento concluído. Ganhamos a Hammer. Vamos fazer o próximo evento aqui. Pra gente pegar aqui o Vull. É Vull que fala? Não sei. S2, nossa. Meu Deus, demorou, né? Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui. Eu acho que é evento... É Track Toys. Deixa eu favoritá-los aqui. Ó, tem Apolo. Tem o Vulcan. As duas versões do Vulcan, né? Tem Divo. Tem Ferrari F40, F50, 599, Koenigsegg, Diablo GTR. Sexto elemento. Tem carro pra caramba, hein? Nossa, esse aqui eu não gosto muito desse carro, não. Mas tem ele também. Paganizonda. Eu vou de Vulcan, MR. O FRF Renan me pediu pra me mandar pra ele a... Fórmula 1 2021 do Assetto Corsa. Eu esqueci de mandar pra ele. Véi, tem... Tem um... Sepira, tem todos os carros da Fórmula 1 no Assetto Corsa já. Os caras já fizeram mod e tal. Eu achei da hora aquele jogo, mano. Achei da hora. Bora. Um joguinho que... Eu andei com o 911 e o novo GT3. Eu não sei onde é que eles arrumaram o carro, velho. Se não tem nenhum outro jogo, os caras criam tudo no computador. Até o som do carro. É mod, né? É mod, né? Forza não aceita mod, não. Forza dá banho quem faz mod. Eu vi aquele gringo lá, o... Grandman Drive, acho que é assim que fala, né? Ele sabe pegar, abrir a pasta do Forza, a pasta de som e trocar o som dos carros. Nossa, se eu soubesse fazer isso, mano. Eu pegava, por exemplo... Aqueles carros que tem motor V8, que nem os Nissan GTR, que tem que botar V8 pra andar bem no modo online. Eu ia lá, colocava o V8, ia na pasta deles, deletava o som do V8 e colocava o som do GTR. Nossa, ia ser God, viu? Mas eu não sei fazer isso. Acho que o Forza deveria fazer assim, velho, ó. Ah, trocou o motor? Deixa o som do carro lá, velho. Sei lá. Ou então, deixa o motor do carro original com a potência suficiente pra não precisar trocar o motor, né? Evento concluído. Pegamos aqui, gente, o carro que compete com KTM e Backmon. Vamos ver aqui, ó, 44%. A gente tem que fazer aqui esses aqui, eles vão durar para todas as estações. É importante fazer isso aqui. Vamos fazer primeiro aqui os rivais mensais com o carrinho. Tem um programa, gente, que eu não sei se vocês conhecem. Vamos lá. Olha só, aqui não pode bater, hein? Tem um programa top de estudar inglês, cara. Ó, o carro... É que classe ele? S2? Saiu de boa, sim. S2 o quê? Ixi, não dá pra pôr na S1, não. Ele é S2 926. Esse carro aqui é S2. Ô, ele tem arrancada boa, velho. Na chuva? Também o pneu é de corrida, né? Tô na chuva aqui. Ó, tô de boa. Não pode bater na parede. Mano, tem um curso legal de inglês que se chama Rosetta Stone. Ô, gente, esse curso é top, viu? Esse curso é top. Você faz na sua casa, no computador. É assim, ele virou o Need for Speed Most Wanted, né? Tipo assim, na internet... Ninguém nem compra esse curso, né? Porque, caraca... No YouTube é o que mais tem, né? Virou propriedade de todo mundo. Ó, concluímos. Não pode encostar na parede, tá? Ó, completamos aqui 50%. Eu falei inglês? Que isso, rapaz? Ganhamos o carrinho aqui. Fizemos 50%. Beleza. Vamos fazer agora aqui... É, entrar na ranking, né? Vamos lá. Olha só. A ranking, a ranqueada, ela fica aqui no menu. André, valeu, André. Ela fica aqui, ó. Você entra aqui na Aventura Online. Aqui fica a ranqueada, tá vendo? Eu gosto de fazer o modo solo porque eu não tenho a galera pra correr em equipe. Eu já tenho pontos na solo. Então, eu faço a solo. Pra liberar aqui, você tem que fazer até subir o nível. Aí, quando você chegar no nível certo, aí vai tá dourado lá. Enquanto não tiver dourado, é porque você não chegou na classificação que o jogo quer. Então, tem que fazer aqui até completar. Aê, garoto. Ah, ele descobriu com o Muka. Ó, eu não perdi ponto. Olha só. A gente já concluiu aqui as corridas, esses eventos aqui. Fizemos a ranqueada até ficar na série 37, né? Ficou dourado, beleza. Agora, a gente vai fazer os eventos do Forza Tom. Olha só. Como a gente correu nessa categoria aqui, né? Adquire pilote um fora de estrada. A gente fez corrida com fora de estrada. Já concluiu esse. Aí, depois, esse aqui, ó. Vença três eventos da série de Cross Country com esse carro, né? A gente fez o evento sazonal com esse carro. Então, tranquilo. Eu mostrei os carros que tem que fazer. Agora, tem que fazer esses dois aqui, né? Agora, a gente tem que fazer esses dois. Esse aqui ganha uma habilidade de bola de demolição. Esse aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui, gente. Aqui na garagem, é só colocar aqui, ó. Fora de estrada. Volta. Aí, eu tenho essas opções aqui, ó. Tem esses carros aqui. Todos esses aqui estão disponíveis. Eu vou pegar a X-Class, que é bem rápida. Eu acho que tem que ir bem rápido e quebrar alguma coisa. Eu acho. Ó. Ah, consegui. Consegui. É só andar bem rápido e quebrar alguma coisa aqui no aeroporto. Consegui. É só lá no aeroporto, né? Aí, você anda bem rápido e bate em alguma coisa e você quebra. Esse aqui é o quê? Consegui obter um total de 750 mil em habilidades. Hum, beleza. Esse agora eu não vou fazer no aeroporto. Eu vou fazer aqui porque aqui eu acho que é mais fácil fazer essas habilidades aí. Tem uma ali que ele dá pontos extras, né? Deixa eu ver aqui também. Hum... Qual que é? Esse aqui é Drift. Eu vou liberar tudo aqui. Eles dão mais, né? Ah, habilidade de demolição aumenta 10%. Habilidades aéreas 20%. Beleza. Esse aqui faz o quê? Habilidade também. Vou desbloquear aquilo lá. Show de bola, gente. Aqui a gente tem como desabilitar, né? Habilidades e chances aqui se a gente perder. Pra aumentar mais os nossos ganhos. Hashtag Muka na load. Muka na load. Representando o Forza. No! Porra, levanta, filha da puta. Ô, conseguiu. Mano, se eu não tivesse, hein? Se eu não tivesse com aquela habilidade. Deu certo, velho. Eita. Completou. Aí, 80%. Ganhamos a Ferrarizinha raríssima. Completamos aqui 80%. Tá easy, né? Tá easy. Ó, quem quiser pegar MC12. Hoje à noite eu acho que eu vou fazer esse evento aqui pra eu pegar ela. Carro top, né? S2. Beleza. O que que tem no Super 7 aqui? Ah, aquele Citroën DS-23, né? Tem um novo Super 7 aqui que o pessoal disse que tá dando até passe do Backstage. Só que o Francisco falou que quando entra aqui o jogo crasha. Então, eu vou esperar. O que que nós temos aqui no Backstage? Vamos entrar aqui pra ver? Ah, dois carros véi, né? Ah, vou votar nesse aqui. Eu fiz... Ó o Rimac aqui, ó. Mano, pega o Rimac, véi. Rimac, Rúnig aqui, ó. E a Ferrarona, pra mim, são os principais. Mas eu fiz o vídeo falando dos carros que compensa pegar aqui. Show de bola, mano. Terminamos aqui o evento sazonal. Tchau. Tchau.